Música Bem vindos a mais um vídeo tutorial aqui do Gimp Hoje nós vamos aprender a mexer com Quick Mask Ou numa tradução livre, Máscara Rápida Lembra que no vídeo passado a gente mexeu com máscara? Então, nesse vídeo a gente vai mexer com outro tipo de máscara Que é uma coisa mais ágil Mas vai trabalhar com seleção Não vai trabalhar necessariamente com deixar algo invisível ou visível Vamos lá, a melhor maneira de passar para vocês a informação realmente é mostrando Então, começando Aqui eu tenho a foto original da qual eu estou dormindo Com o chapéu na cabeça, certo? E eu quero me remover dela aqui Não me remover da foto, né? Eu quero pegar eu para pôr em outro lugar Vamos lá Vou aqui com a ferramenta de seleção livre Mas é uma seleção básica Não precisa ser nada detalhado Aqui assim Passa para cá Recorto aqui Aqui Me contorno aqui E fecho Ok Está vendo aí? Tem uma seleção Certo? Agora No vídeo passado eu falei que ia ensinar mais um atalho Certo? Então vamos ensinar o atalho de acionar a camada rápida Você vai segurar a tecla Shift no seu teclado Enquanto você a segura, você aperta Q E olha só Tirando a área selecionada por você O resto fica tudo rosa Ou vermelho, como você preferir Parece um vermelho transparente Então agora Como no vídeo passado Nós vamos usar Eu pelo menos Vou usar a ferramenta de pincel Ainda com aquela suavização Suavização Que eu usei no vídeo passado Que aqui você tem até Hardness 050 Aqui eu uso Hardness 075 E agora Aqui O preto e o branco Vão funcionar Exatamente da mesma maneira Como no vídeo passado Mas ao invés de um Deixar transparente O opaco Um vai aumentar a área rosa E o outro vai Aumentar a área da sua imagem Que você quer recortar Vou mostrar Com o branco Eu estou aumentando a área da foto E diminuindo o rosa Está vendo? E isso vai afetar a seleção Olha aqui Eu peguei essa parte aqui Que eu fiz uma coisa Uma bola Vamos dizer assim Em volta aqui Com a cor branca Segurando o Shift E apertando o Q No meu teclado Você vai ver que a minha seleção Acompanhou aqui O que eu fiz naquela parte rosa Ele veio junto Agora vamos voltar Para o outro Shift e Q De novo E vamos usar o preto Aperto o X No meu teclado E a minha imagem A minha cor de frente Vira o preto Vamos lá Agora eu estou aumentando A área rosa Está vendo? Aqui Vou voltar tudo Isso aqui Que eu tinha feito Vamos voltar para a rosa Perfeito E agora eu vou começar A passar a seleção Em volta de mim Direitinho Eu quero uma coisa Mais detalhada Eu vou passar aqui Vai ser a mesma coisa Do vídeo passado Só que você vai pintar De rosa em volta Dessa vez Estou passando aqui Com o maior cuidado possível Vou passar aqui Em volta do chapéu Para ficar bonitinho Aqui sobrou o pedaço Vamos chegar um pouquinho Mais perto E aqui Assim Vamos deixar bem Errente ao chapéu E pronto Você está vendo Que aqui eu passei Um pouquinho do chapéu Vamos lá Shift Mais Q Olha aqui a seleção Acompanhou O que eu desenhei Está vendo Que ele entrou Um pouquinho Aqui no chapéu Por exemplo Ele passou Essa parte Shift Q E eu realmente Passei essa parte Com o rosa Então o que eu vou fazer Aperto o X Agora o branco É a minha cor principal E vou remover Esse rosa Um pouquinho Que ele foi Muito para dentro Do chapéu Aqui também Ele invadiu muito A área do chapéu Vamos remover Um pouquinho Acho que assim Aqui tem um pouquinho Acho que assim Está bom Shift E Q E olha lá Minha seleção Seguiu a área rosa Está vendo E eu posso fazer isso Para a imagem Todinha Super legal Essa ferramenta Bastante útil Não é tão versátil Quanto a máscara Mas ela é Como o próprio nome Uma quick mask Uma máscara rápida Algo para você Fazer uma edição rápida Que ela é focada Na seleção Aqui da imagem Certo? E nesse vídeo Eu vou parando Por aqui já Porque Esse é o básico Não tem muito mais O que falar Da parte básica A não ser mostrar Aqui do lado Olha na camada Na orelha camadas Dessa vez Não criou nada De máscara Aqui do lado Da minha imagem Na mesma camada Da imagem Está vendo? Criou absolutamente nada Essa é a outra diferença Da máscara Para a máscara rápida E agora Eu vou ficando por aqui Eu espero que esse tutorial Seja útil para vocês E aquele abraço Até o próximo Até o próximo